Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal como cuidar de um cachorro e hoje nós vamos falar desse cachorro que é lindo e dócil que é o Bacé o Bacé ele tem uma carinha bem fofo e também um temperamento bem dócil é ótimo para conviver com as crianças porém pode ter diversos problemas de saúde por causa de sua coluna o Bacé é uma das raças mais bem humoradas e fáceis de conviver ele é amável com os cachorros, com outros animais de estimação e com crianças embora as crianças precisam tomar um pouco de cuidado para não pressionar sua coluna durante as brincadeiras ele é de temperamento calmo, mas precisa de exercícios regulares para manter a forma ele prefere investigar lentamente e adora farejar e seguir rastros ele é um perseguidor talentoso e determinado e não é fácil tirar o do seu cursor por causa disso ele é capaz de seguir um rastro até acabar se perdendo ele tende a ser teimoso e lento ele também tem um latido muito alto que usa quando se empolga seguindo uma trilha o Bacé precisa de exercícios diários e leves ele se satisfaz com um passeio de coleira ou até brincando mesmo no quintal ele fica bem melhor vivendo dentro de casa com acesso ao quintal seu espelhos precisa de uma higiene mínima, mas também precisa de uma limpeza bem frequente ao redor da boca e das rugas realmente são cachorros incríveis e se você quiser saber um pouco mais e como treinar o seu Bacé em 10 dias clique aqui no link abaixo do vídeo que você vai ser direcionado para uma videoaula passo a passo ensinando a como seu Bacé ser treinado em 10 dias tenho certeza que como vários você vai gostar bastante dessa videoaula então não perca essa chance é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo Música 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 Música